Olá pessoal, Xande Guto com o Bus Simulator 16, nesse vídeo com a apresentação do Mercedes-Benz Cítaro G, ônibus articulado para o Bus Simulator 16, licenciado pela própria Mercedes-Benz para a Astragom Games. Está fantástico, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos fazer a linha 5, que é uma das linhas rápidas aqui. Estamos com apenas um motorista nessa linha, porque temos o impedimento de contratar novos motoristas. Clicamos em motorista, vamos então fazer aqui apenas a viagem de ida, mas todos os padrões normais. E vamos com o nosso Mercedes-Benz Cítaro G, ônibus articulado, licenciado pela Mercedes-Benz para o Bus Simulator 16. E clicamos no motorista e vamos aceitar a viagem. Estamos na nossa garagem, galera, é isso aí. Vamos com o nosso café como é tradicional. Vamos dar uma olhada no Mercedes-Benz Cítaro G, ônibus articulado, olha o comprimento muito maior do que o usual. Como é de praxe, abrimos os portões da nossa garagem aqui. Vamos abrir todos os portões, hein? Observem o comprimento do nosso articulado, né? Do Mercedes-Benz, hein? Muito bom, estamos aí com o nosso articulado do Mercedes-Benz Cítaro G. Olha o comprimento do olho, realmente impressiona, hein? Não dá nem pra passar atrás aqui da garagem, hein? Cítaro G. Ónibus fantástico, hein? Vamos lá. Vamos ao portão do nosso veículo. Vamos observar, então, inicialmente o padrão aqui do interior do nosso ônibus articulado. Olha, são fontes de articulação. E ele realmente é um ônibus bastante longo, o que exige sempre um pouco mais de cuidado pelos percursos, né? Tivemos uma ótima ideia de como está o nosso ônibus. Vamos à posição do motorista. Adicionamos o nosso motor. Adicionamos as luzes do salão. Luzes de lanterna, faróis. Luzes de lanterna, faróis. Agora fiz o motor. Depois da velocidade, fiz o de baixado, estender a rampa. Vou ligar o motor. Se não dá, sei de novo. Zero caixa. Ah, tem o botão de caixa. Agora tudo do ônibus. Vamos então parar nisso com a nossa viagem, hein? Vamos lá. Vamos lá. Esperamos os pedestres. O ônibus realmente é muito comprido, né? E vamos então em direção ao nosso ponto inicial dessa viagem, hein? Já rodando com o articulado da Mercedes, né? Vamos observar uma margem externa. O ônibus realmente é extremamente comprido, pessoal. Vamos lá. Trata-se de um belo modelo de ônibus, hein? Eu imagino que essa viagem seja curta, hein, pessoal? Porque trata-se de uma viagem programada para que seja rápida, né? Vamos ver se a gente consegue observar detalhes externamente, né? Infelizmente, as câmeras externas que eu posso ver para vocês estão muito ruins, pessoal. Ainda dá para ter uma noção, né, desse modelo, né? Vamos caminhando para o primeiro ponto dessa nossa viagem. Se trata-se da linha número um, vamos observar? Não é muito longe de fazer, mas vamos observar, olha. Estávamos na garagem, né? E vamos caminhando para essa rota que terá a presença de cinco pontos, conforme vocês observam. o ponto primário no Colby Convention Center e iremos até Churchill Street West. Seguindo rumo ao ponto número um. Agora sim, é hora de tentar aproveitar as imagens externas. É muito difícil fazer imagens externas com ônibus tão longo como o Mercedes-Benz Citaro G. Brevemente, estaremos no ponto inicial, hein? Esse vídeo pretende ser curto. A finalidade principal dele é apresentar a terceira versão dos modelos Mercedes-Benz para Bus Simulator 16. Temos a versão Citaro K, que é o Small Bus, duas portas. O ônibus Citaro, que é o ônibus médio, com três portas. E, naturalmente, o articulado, que é esse que estamos rodando hoje, Citaro G, que é um Long Bus. Um ônibus mais longo do que a média normal dos ônibus aqui pelo padrão do mapa, né? E as curvas sempre são um pouco mais delicadas com os articulados, hein? Eu não me atrevo ir muito para a região do Shopping Center com esse ônibus, hein? Difícil porque as voas são muito estreitas. Sempre impossível devemos abrir as curvas com o articulado, né? Mas sempre obedecendo para o fluxo dos veículos. Estamos próximos ao ponto inicial do viagem. Passageiros aguardando aí, inclusive, uma passageira com um passageiro cadeirante, né? Vamos ajudá-lo a embarcar no nosso ônibus, né? Então, uma prioridade, né? Vamos estender a rampa e ativar o peso rebaixado. Opa, eu achei que eu tive o estende da rampa, hein? Mas não, eu pego o tomado correto. Vamos lá, um estender a rampa! Para cima. Passageiro embarcado. Vamos militar durante uma viagem. 300 e uma viagem. Fechamos as portas do veículo. Estamos na posição da direção. Vamos guardar a rampa. Desativaram o frigorrebaixado. Então está certo. É isso mesmo. Vamos seguir adiante. A diversão com os articulados aqui é muito grande. Porque realmente exige que você tenha maior concentração nas viagens. E é bastante divertido rodar com os ônibus. Muito longos. Long bus. Show, hein? Eu sempre recomendo. A maioria das vezes que eu faço rodagem aqui eu utilizo os ônibus articulados. Uma imagem externa. Olha que bonitão que está o nosso Mercedes-Benz Cítaro G. Ônibus articulado aqui. Um long bus para o Bus Simulator. Vamos seguindo adiante. Olha, segurou o tempo do vídeo para chegar ao ponto. Estamos um pouquinho atrasados, hein, pessoal? A gente não está se conversando, por favor. Não conseguem descer, né? E então, fazer assim... um troco, né? Não conseguem descer. Não conseguem descer, né? Muito obrigado. Outro I need to get home now. Rons of projects works. Next stop. St. Andrew's Church. A presença de cinco pontos, vamos ver o nosso salão, o passageiro instalado da própria educa, a visão posterior hein, passamos adiante, não tem nenhum pedestre, vamos de novo. A primeira é essa dos outros modelos, tem um espelho logo pra cima, aqui vocês vão certo. A passagem vai bem, muito, muito boa, os articulados são rápidos, tem motorização e potência suficiente né, pra puxar esses carros do... Chegando ao ponto ainda deve ter um limite de horário hein. Vou ajudar ela assim, uma simples vontade. Obrigada, muito. Obrigada. Obrigada, por favor. Sim, pai, não me sinto muito bem, estou em cama. Talvez eu não me sinto muito bem durante a duas semanas, dormi muito tarde, não me sinto muito. Obrigada, muito. Desculpa. Ok, conversa mais tarde. O próximo stop tempo, Clover Drive. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Veículo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.